Há muito tempo atrás, existia um homem chamado Jesus. E mesmo sendo inocente, ele foi crucificado. Apesar de ter superpoderes para sair daquela cruz, sofrão sem reclamar. Não foi a coroa de espinho e nem os pedros na mão dele que prendeu ele ali. Mas foi por amor, foi por mim e por você que ele se entregou. Jesus, o verdadeiro sentido da páscoa.